Olá, tudo bem com você? Vamos então para nossa aula, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Catador de Papel. No início do nosso ano letivo, no primeiro trimestre, nós pedimos a vocês que fizessem a leitura deste livro, né? E aí, com tudo que foi acontecendo, a nossa rotina mudou, né? Coisas fugiram do controle de todos. Acabou que nós não fizemos a atividade avaliativa deste livro, né? Então, agora, depois de muita conversa e estudos sobre tudo que está acontecendo, decidimos, então, fazer a nossa primeira atividade avaliativa na nossa plataforma digital. E a primeira atividade avaliativa, valendo dois pontos, não um, como eu havia falado no vídeo anterior, tá? Essa atividade avaliativa valerá dois pontos, será sobre o livro O Catador de Papel. Então, para que vocês possam fazer a atividade avaliativa desse livro, nós teremos hoje uma aula de literatura. Eu e a professora Michele vamos trabalhar um pouquinho o conteúdo do livro, tá? A história do livro, né? Com a professora Michele e também as atividades que nós temos aqui, né? Ao final do livro, tem várias atividades para vocês resolverem. Então, a professora Michele vai fazer também a indicação de um vídeo do autor do livro contando de que forma aconteceu para ele escrever essa história, tá? Então, prestem atenção em cada detalhe, vamos nos preparar e em breve nós teremos essa nossa atividade avaliativa. Agora, vocês vão assistir o vídeo da professora Michele falando um pouquinho sobre o livro O Catador de Papel, tá bom? Vamos lá! Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de literatura do nosso primeiro livro de leitura, O Catador de Papel, do Fernando Carraro. Nesta obra, o autor conta uma história de um menino que catava papel numa cidade grande, ele vinha com um carrinho, né? Catando os lixos que ele encontrava nas cidades e colocava nesse carrinho. Daí, num dia, né? Numa certa noite, Papelão, que é o protagonista da história, ele encontra um grupo de meninos embaixo de um viaduto, né? E passa a noite com essas crianças embaixo desse viaduto. E Papelão cria esse laço de amizade com os meninos e começa a fazer, a contar uma história pra eles, né? E essas histórias é um tipo de uma história que a gente já conhece, a gente já trabalhou essa história em sala de aula, que são as parábolas, né? Que são histórias cultas, tem como uma principal característica aquelas historinhas curtas que têm finalidade de passar um ensinamento, né? E Jesus, quando veio, quando estava na Terra há mais de dois mil anos atrás, ele usou das parábolas para passar os ensinamentos dele, né? E Papelão utilizou desses ensinamentos, né? Pra passar uma mensagem pra esses meninos que estavam em situações de rua, morando embaixo do viaduto, pra passar uma mensagem pros meninos. E a história começa a desenrolar a partir daí, né? Papelão contou três parábolas para os meninos, vocês vão ver no livro, né? Quais são essas três parábolas, a professora não vai falar quais são as três parábolas, quais são os três ensinamentos que as parábolas deixou para eles, né? E no final dessas parábolas, eles entram numa roda de conversa e eles percebem que a vida deles a partir deste momento podem mudar, né? E aí Papelão começa a fazer uma reflexão com eles sobre o modo de vida que eles estão tendo ali. Será que é mesmo necessário? Será que eles não poderiam ter uma vida diferente? E eles começam a refletir sobre isso, né? E as crianças que moravam lá embaixo do viaduto, cada um com um problema diferente, eles param e começam a observar que poderiam ser diferentes, né? E eles decidem mudar de vida. Um resolve voltar a estudar, outro resolve voltar pra casa e cada um percebe que as mudanças podem ocorrer, né? E beleza, então o Papelão passou a noite, todos foram dormir, né? E no final do dia acontece algo inesperado, né? O algo inesperado vocês também vão ver no decorrer da história, né? Aí essas mudanças ocorreram na vida de todo mundo e houve uma transformação na vida dessas crianças, né? Tá, essa é a primeira parte da história, porque o livro ele é dividido em três histórias, em três partes, não em três histórias. Em três partes. Tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. E ele tem um ciclo cronológico de acontecimentos, né? Porque é como se a história fosse, acontecesse em três fases diferentes. Papelão apareceu por duas vezes e no final acontece uma renovação do que aconteceu com a aparição de papelão nas duas primeiras vezes. E isso acontece a cada dois anos o livro conta pra você, né? Porém, o que que muda? Muda os personagens, né? Na primeira parte o livro fala que é um grupo de crianças. Na segunda parte muda o grupo de crianças, porém eles permanecem embaixo do viaduto. E o papelão, que é o protagonista da história, aparece também novamente pra esse grupo de crianças que agora são outros, outras crianças, outras com outras histórias, com novas situações que os levaram pra ficar debaixo do viaduto. E a história vai contando o porquê que levaram essas crianças a ficar debaixo do viaduto, né? E aí papelão aparece novamente na segunda parte do livro, falando, né? Conta novamente as três parábolas pra essas novas crianças. E ocorrem também as novas transformações, porque eles passam a refletir sobre a vida que eles estão levando lá, né? E eles percebem que podem haver mudanças, né? Porque cada qual tem seus sonhos, cada qual percebe que o que eles estão ali não é bom, são crianças muito vulneráveis, há N situações que no decorrer do livro vai ser apresentado pra você. E eles resolvem mudar de vida. Beleza. Lá no final do livro, na terceira parte, ele apresenta pra você uma transformação. É como se o que foi plantado por uma das parábolas que o papelão contou fosse uma sementinha, e essa sementinha foi brotada no coraçãozinho de alguém, e essa floresceu, e lá na última parte, na parte final do livro, é como se fosse a colheita, ou seja, a sementinha brotou e deu frutos. Então, a terceira parte do livro é como se fosse o fruto da sementinha plantada por papelão. Daí é uma das parábolas que papelão contou. A história narra sobre isso. Então, é um livro muito bom, que nos leva a refletir sobre N problemas, são problemas da atualidade, problemas de crianças em situações de perigo, em vulnerabilidade, problemas sobre o lixo, problemas sobre pessoas que trabalham catando os materiais reciclados, sobre coleta seletiva, se a nossa cidade tem ou não tem esse tipo de coleta. Então, assim, quando nós retornarmos, a gente pode fazer uma roda de conversa sobre todas essas situações, problemas que o livro aborda. No final do livro, existem um banco de atividades para vocês fazerem. É muito bom que vocês façam, que vocês respondam com bastante capricho. São livros que vão te ajudar, que vão te dar um suporte maior, e vão ampliar o teu horizonte sobre o que o autor pretende mesmo com esta obra. Ele vai te trazer também mais uma parábola, uma parábola muito boa, que vai fazer um fechamento bem legal em relação ao conteúdo. Ele vai te trazer uma questão da Constituição, que fala sobre aonde é que o Estado está falhando em relação ao cuidado com essas crianças que se encontram em vulnerabilidade. E no final deste vídeo, a professora vai deixar um link de acesso para vocês, para vocês assistirem uma entrevista muito legal, que vai ser um relato pessoal do autor Fernando Carraro, aonde ele coloca a posição dele, fala o porquê e como é que se deu a escrita deste livro. Que a princípio eram três obras, eram três livros, volume 1, volume 2 e volume 3, e que agora todos se encontram neste único exemplar, que é o que nós adotamos. É bem legal, bem pessoal, e que daí deixa mesmo aquela dúvida para nós, que o livro também coloca você a refletir. Quem é papelão? Será que ele é mesmo Jesus Cristo, que apareceu para essas crianças? Então, assim, o livro te deixa um monte de questionamentos, e o autor também teve esse questionamento, e ele coloca isso para você nessa entrevista, nesse relato que você vai assistir nesse vídeo. E, em breve, nós vamos disponibilizar uma avaliação do livro no próprio portal, você vai fazer essa avaliação na sua casa. Então, é muito bom que você releie o livro, reveja as questões, as questões que você já respondeu, porque é uma obra que já foi trabalhada, já tem bastante tempo que nós fizemos a leitura, tem bastante tempo que você leu, então já é um conteúdo que você conhece e domina. Então, espero que você releia, que você goste, assiste a entrevista dele, que faça uma boa releitura, e em breve nos veremos. Beijo! Então, aí nós, né, tivemos a indicação de leitura da professora Michelle, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades aqui desse livro, tá? Que após você fazer a leitura, você deverá realizar as atividades do livro Catador de Papel, tá certo? Então, vamos lá, no livro de vocês aí, o Catador de Papel, que vocês devem ter em mãos, nós temos a primeira atividade. Complete a cruzadinha com o nome dos personagens que viviam embaixo do viaduto. Então, Bia, Edu, Léo, Duda, Dudu, Neno, Tuca, Binho, Alemão e Betinho. Então, aqui você vai completar a cruzadinha com o nome dos personagens, tá? Depois você vai desembaralhar as letras para escrever o apelido do personagem principal da história. Aí você vai escrever aqui no espaço. Na próxima questão, nós temos assim. As crianças concluíram que o amigo que surgiu nas noites de Natal, na verdade, era Jesus. Ele aconselhou-as a voltar para casa e a frequentar uma escola. Você considera que são bons conselhos? Por quê? Papelão escreveu um bilhete de despedida às crianças. Agora escreva um pequeno texto revelando o que você deseja de melhor a pessoas que estão na mesma situação que elas. Todas as crianças tinham sonhos. Sublinhe no livro os sonhos que contaram a Papelão e depois converse com os colegas. Eram sonhos impossíveis de ser realizados? Por quê? Complete o texto com as palavras abaixo. Depois localize-o no livro e confira se completou corretamente. Definido, mente, sonhos, caminho, importante, passo e farol. Então você vai completar aqui nesse espaço com essas palavras, tá? Você concorda com o Papelão quando ele afirma que o sonho deve guiar nossa vida? Por quê? Continuando ali, então, nós vamos para a próxima página. Deixa eu só organizar aqui. Então a questão 6. Em 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, lei suprema, que todos os brasileiros devem seguir. Leia o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e à comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então essa é uma lei brasileira. Então pensando nessa lei, né, que existe, os personagens, assim como outros milhares de crianças e adolescentes brasileiros, vivem em situação de rua. Procure no dicionário ou em sites o que significa a palavra justiça e escreva abaixo. Escreva uma frase com a palavra justiça. Então ali é pessoal, né? Releia o artigo 227 e responda os direitos descritos na lei. Refletem a realidade dos personagens? Então esses personagens do livro O Catador de Papel, eles tinham todas essas leis, todos esses direitos garantidos, né, como aparece aqui na lei, respeito, dignidade, cultura, lazer, educação, né, entre outros. Eles tinham esses direitos garantidos? Pra que as crianças que vivem na rua, né, tem esses direitos garantidos, tá? Então aqui você vai responder nessa questão. Continuando, na questão 7, aí do livro, né, leia mais uma parábola de Jesus use e converse com os colegas e professor. Então aí vai vir a parábola da ovelha perdida, tá? Vocês vão fazer a leitura dessa parábola com bastante atenção pra poder responder as questões, tá? Então letra A. Procure no dicionário o significado das palavras abaixo, depois ligue uma a definição adequada. Então reputação, converter e arrependimento. Então mudar de crença e religião, conceito que uma pessoa recebe de outra ou outras, sentimento de tristeza pelo mal cometido e mudança de atitude. Então você vai fazer a ligação aqui, né, dessas palavras ao seu significado correto. Depois nós temos ali na página seguinte a letra B. Você vai fazer um X nas palavras corretas, tá? Nas frases corretas. Então você vai ler as três frases com relação à história do livro. Qual é a correta? Marca um X. Podemos dizer que o fato de as crianças voltarem para casa se assemelha à história da ovelha perdida? Por quê? Então você tem aqui a parábola da ovelha perdida. Você vai ler essa parábola. As crianças que estavam na rua, tendo retornado para casa, tem alguma semelhança? Se parece a história da ovelha perdida? Por quê? E aqui você vai procurar no livro, tá? Esses objetos. E vai circular. Lá onde você encontrar, você vai circular. Retorne às páginas 48 e 49. E pinte a cena e circule o papelão, né? Então, nas páginas 48 e 49 do livro de vocês, vocês têm aí o desenho, né? Para vocês pintarem. Deixa eu só pegar aqui, tá? Vocês vão dar um colorido para essas páginas aqui. Bem bonito, tá? Como eu sei que vocês sabem fazer. Aquele capricho. E aí vocês vão circular onde está o papelão, tá? Bom, essa é a tarefa de vocês. Ler este livro com bastante atenção. Fazer as atividades propostas nessas páginas, tá? Já se preparando para a nossa atividade avaliativa, né? Como eu conversei com vocês. Nós teremos atividade avaliativa. Valendo dois pontos referente a esse livro. Aqui na nossa plataforma digital, tá? Então, façam com capricho. Sugiro também que vocês contem. Não precisa ler a história. Mas conta a história do papelão para a família, tá? É uma história muito bonita, né? Uma história de crianças que não tem a oportunidade que você tem, né? Então, se você tem aí a oportunidade de um lar, de uma comida, de uma roupa para vestir, seja grato, né? Porque às vezes nós temos outras crianças que não têm a mesma realidade que a sua, tá? Então, essa é a história do papelão, né? O catador de papel. Façam a leitura. Estudem, tá? Leiam mais de uma vez que nós teremos aí a nossa atividade avaliativa. Certo? Com relação à nossa correção, fica para a próxima aula, tá? Então, no início da próxima aula, nós faremos a correção do livro catador de papel. E depois, o novo conteúdo de língua portuguesa. Tá certo? Então, bons estudos para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau!